Fala galera, meu nome é Souza do canal Singularizando e no vídeo de hoje vamos falar sobre o surgimento da água aqui no nosso planeta. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de já deixar o seu like para fortalecer ainda mais a divulgação científica e o conhecimento, principalmente nesses momentos sombrios de descrença que estamos vivendo. E para falar sobre de onde veio a água que existe no nosso planeta Terra, primeiro precisamos conhecer como foi formado o planeta Terra. No início, aproximadamente 4,57 bilhões de anos atrás, uma nuvem molecular entrou em colapso e iniciou a fusão nuclear, nascendo então o nosso Sol, assim como já vimos aqui no canal. E esse início foi bem caótico, quente e energético. O Sol, ainda jovem com ventos solares bem forte, empurrou todo o remanescente dos gases que não participaram do colapso para bem longe. Isso devido à própria densidade dos gases. Já as partículas sólidas não sofreram tanto, ficando mais próximo da estrela. É por isso que, normalmente, os sistemas estelares que observamos, os planetas rochosos ficam perto da estrela e os gasosos ficam um pouco mais distante. E o nosso sistema solar não é diferente. Os quatro planetas mais próximos ao Sol são rochosos. Os quatro mais distantes são gasosos. A água é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, elementos que têm em abundância em nuvens moleculares. E água também é formada ao redor de estrelas do sistema. Porém, a água é vaporizada devido aos ventos solares e ela é expelida juntamente com os gases para a parte mais externa do sistema. E lá, os gases formam os planetas gasosos e a água continua pelo espaço e também se condensa e se aglutina em asteroides, planetas mais distantes ou em seus satélites naturais. Inclusive, existe uma divisória imaginária chamada linha de gelo, que fica próxima à órbita de Júpiter. E a partir dessa linha é comum ver planetas, satélites naturais, asteroides que contenham água, na maior parte congelada, é claro. Inclusive, existe um estudo realizado por Stevenson, um cientista planetário da NASA, que estima a comparação de água em planetas e satélites do sistema solar. No estudo, estima-se que a Terra tenha cerca de 1,3 zeta-litros de água, e 1 zeta-litros equivale a 1 bilhão de quilômetros cúbicos. Já o satélite Europa possui 2,6 zeta-litros, o dobro da quantidade de água da Terra. Titã, o maior satélite de Saturno, possui 16,6 zeta-litros. E Ganymedes, que orbita Júpiter, possui incríveis 35,4 zeta-litros de água. Essa introdução foi para explicar que parece comum a formação de água em sistemas estelares. Inclusive, no nosso sistema solar tem bastante água. O problema é que, de acordo com os modelos conhecidos, a água de nosso sistema solar não deveria estar presente em nenhum dos 4 planetas próximo ao Sol. Ou seja, Terra não deveria ter água. Mas como a água veio parar aqui? Ela veio através de cometas, meteoros, já estava aqui desde a formação da Terra. Assim que foi descoberto do que era formado os cometas e sua extensa cauda de poeira e água, surgiu a possibilidade da água ter vindo através desses corpos. Porém, após coletar amostras de águas contidas nos cometas, foi identificado que a composição química do hidrogênio dos cometas é bem diferente do hidrogênio encontrado na água do nosso planeta. Então foi descartado essa possibilidade. Aliás, descartado não, deixado um pouco de lado. Isso porque existem sim alguns cometas que possuem água semelhante ao encontrado na Terra. Na sequência, foram avaliados alguns tipos específicos de asteroides, chamados chondritos carbonáceos, que possuem água em sua composição. Mas também faltava peça nesse quebra-cabeça, porque esses asteroides teriam vindo da borda mais externa do cinturão de asteroide. E para chegar até a Terra não seria tão fácil, inclusive precisaria da influência de Júpiter e Saturno para empurrar essas rochas para cá. E também a composição química dos carbonáceos não é tão parecida com a composição das rochas no nosso planeta. E ainda temos outros estudos e pesquisas científicas que sugerem que a água já estava aqui na formação da Terra. Ou seja, quando a Terra foi formada, já existia água aglutinada no material que foi se fundindo para a formação do planeta e ficou aprisionada aqui dentro. E essa hipótese tem duas vertentes. Uma que sugere que a água estava aprisionada em rochas maiores, como relata um estudo realizado pela Universidade de Lohane, na França, que mostrou que a água pode ter vindo de um tipo de asteroide chamado os chondritos enstatites, e que estava na zona interna do sistema solar. As composições químicas da água e do asteroide são muito parecidas com a água e as rochas que temos no nosso planeta. Porém, essas pedras espaciais são bem raras, pelo menos hoje. Estima-se que apenas 2% dos asteroides sejam desse tipo. E outra, que sugere que a água estava aglutinada em grãos de poeira que foram se juntando e mantendo a água ali dentro. Ambas as hipóteses concordam que a água já estava aqui, ou que a Terra já nasceu molhada. Daí, para a formação dos oceanos, bastava a água ser expelida por vulcões, formar uma atmosfera de vapor e outros gases, e chover, enchendo então a Terra de água. Ainda tem outro estudo bem interessante, que foi realizado recentemente em uma amostra de asteroide vindo da sonda Hayabusa, onde sugere que parte da água pode ter vindo dos ventos solares. Sim, ventos solares possuem átomos de hidrogênio e podem grudar na poeira dos astros ou asteroides e formam água. E parte dessa água também pode ter contribuído para a formação dos mares. Então, de uma forma simplificada, ainda não foi batido o martelo para afirmar como a água chegou aqui. Mas temos duas hipóteses principais. Ou a Terra já nasceu com a água, e esta estava em poeiras ou rochas que formaram a Terra lá no início do sistema solar. Ou a Terra foi bombardeada por asteroides que continham água em sua composição, e essa água ficou por aqui, gerando os mares como os conhecemos. Ou, pode ser todas as teorias acima, cada um contribuindo para parte da água em nosso planeta. E mais uma vez, esse ainda é um ponto em aberto na ciência. Semana que vem, podem surgir novos trabalhos indicando outras origens. E isso é o que me fascina. Mesmo sem ter uma resposta conclusiva, ano após ano, avançamos no conhecimento e ficamos cada vez mais perto de entender o que de fato aconteceu. E se você não quer perder mais vídeo como esse, se inscreva no nosso canal para conhecer cada vez mais o mundo e o universo em que vivemos. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho